Me diga uma coisa, Rildo, na sua opinião, com a descoberta do RNA mensageiro, que agora está ajudando e muito para a questão da Covid-19, você acha que nós também estamos caminhando na evolução para descobrir, quem sabe, através desse método, ou a cura definitiva, ou quem sabe até uma própria vacina, também para o câncer, o que você pode me dizer, você que é citologista? Uma grande pergunta. Olha, eu não diria o RNA mensageiro, apenas, porque existem estudos em todas as áreas, pessoas pesquisando a nível da biologia molecular. Na realidade, quem faz esse tipo de estudo é o pessoal que trabalha com a biologia molecular. Então, existe uma tendência muito grande a tornar cada tratamento o mais específico possível. E isso só é viável, nesse momento, através da biologia molecular. Então, tem muita gente já estudando sobre isso, e com resultados animadores. Se você parar para pensar que hoje a gente já consegue fazer diagnósticos bastante específicos através da imunocitoquímica e da imunohistoquímica, então você vai entender que a gente está caminhando para um novo tempo com relação à cura do câncer. A questão da vacina. Produzir uma vacina contra o câncer é muito complicado. Por quê? Porque o câncer, ele é uma síndrome. Existem muitos tipos diferentes de câncer. Cada um com uma característica bem particular. Então, demandaria um esforço muito grande para produzir uma vacina que fosse capaz de atingir a todos os casos. Isso no primeiro momento. No segundo momento, a gente vê também o seguinte. As causas, as possíveis causas do câncer, são as mais diversas. Então, existem cânceres que são causados por causas. Eles têm origem em causas químicas. Existem tumores que têm origem em causas físicas e tumores que têm origem em causa biológica. Então, eu acho que não é exatamente a vacina. É tratamento, que hoje a gente já tem, só que a gente vai ter uma qualidade muito maior. E também, naturalmente, a cura, que é o que se espera. Uma cura menos traumática do que o que se tem hoje. Tratamentos menos traumáticos do que se tem hoje. E resultados melhores. Então, através do estudo dos RNAs, através do estudo dos DNAs, eu tenho a esperança que, em breve, isso breve que eu falo, com relação ao tempo de câncer que a humanidade já conhece, o câncer data de antes de Hipócrates. Quando a medicina nasceu, o câncer já existia. Então, eu tenho a esperança que a gente chegue, sim, a resultados bem melhores em um tempo curto, com relação a todo esse tempo de estudo aí, que a humanidade já passa por ela.